Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui para a vez. Hoje eu vou ensinar o Mario a fazer moldula. Daqui uma hora, uma hora e meia, já vai virar um profissional. Vamos aí. Aprender. Aí, pode começar polvilhar o gesso aí agora. Aqui, o que faz é polvilhar o gesso na água até ficar uma camada de gesso seca por cima. Ele já fez a mesma coisa numa outra vasilha anterior que está aqui no chão. Dei um espaço de 10 minutos e agora está fazendo a segunda, que é o acabamento que faz na moldura logo depois. Aí, perfeito. Ele fez uma camada de gesso seco por cima, uma camada fina. E deixa agora durante uns 10 minutos quietinho, sem mexer. Esse gesso que usa é o gesso lento, de secar e girenta. Mesmo sendo secar e girenta, ele já seca com uma certa rapidez. Então, na hora de fazer a moldura, tem que ter uma certa agilidade. Não pode ser um serviço muito feio devagarzinho. Agora, vou tirar essa vasilha daqui de cima, para poder já começar a fazer com a outra massa que ele fez ali. Aqui, ó. Agora, você vem cá. Então, misturado ali. Você pega essa coisa aí, encher. É. Pode encher. É. Bora, vem cá. Despeja aqui. Despeja aqui dentro aí. Tem que ser rápido. Pode sair demorando, ó. Pode ir jogando aí. Agora, você vai pegar um caminhozinho aqui, ó. Mas mais rapidinho. Não pode demorar, não. Não. Vai lá, vai lá. Pega mais. Não. Pega lá. Isso. Não precisa passar lá, não. Agora, vem jogando aqui um caminhozinho aqui, ó. Só no meio. Só no meio. Não pode fazer todo, não. Pode vir. Pode vir. Isso. Pode ir jogando. Trazer mais. Pode ir jogando. Trazer mais. Pode ir jogando um pouquinho aí em cima dessa que você me engorda e que coube um pouco. Isso. Aí, tá bom. Tá bom. E aí. 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 i. Pega o carrinho que vem pra cá Sempre encostado, sempre encostado E devagar, pode vir trazer Tá agarrando? Pode empurrar Não sei ficar assim demais não Tá agarrando, Cláudio? Não Então pode vir, pode empurrar Pode vir, pode vir Não tem nem devagar não Tem nem cura Tem rato, paga rato Pode tirar Pode ser nem devagar Pode voltar para o carrinho lá No final agora Tem que ser bem na casa Tem que ser bem na casa Lá no início, bem não Põe bem no início assim Puxa uma mão, esse caldinho aqui pra dentro O dia só entrou Eu fiz duas aqui Eu fiz duas? Foi? Foi Foi pouco aqui Agora a próxima vez eu vou fazer três Só pode pular o carrinho Assim pular tudo Pula só o carrinho pra pé Assim ó Ó, 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 ó Ó Ele vai vir bem na casa Ó O carrinho tem que vir bem mais rápido Ó, você põe ele aqui assim ó Ó Você põe ele aqui em cima Puxa assim ó Ó Tá pequeno Agora Ó O carrinho tem que vir bem mais rápido Você põe ele aqui assim ó Ó Você põe ele aqui em cima Isso aí No final disso ele vai dar uma borrada Aqui Não pode Tem que evitar de Sim Vou dar uma borrada Pra ficar aí Não tem boa não Não vai passar É Sem nada Se sair o sujeiro aí Serra bem de novo E Não tem boa não Não tem boa não Não tem boa não E se eu sei Para toda a família Não perca tempo Venha para a Companhia da Moda E faça a festa A Companhia da Moda Avenida Cristiano Rosas 153 Alonado no Ponteiro Ah E tem mais A fechão que acontece É fácil Vamos lá Vamos lá Tchau Sim, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.